Olá, tudo bem? Muito obrigado por estar assistindo ao meu vídeo. Hoje eu vou ensiná-los como desinstalar o navegador do Google Cromer. Então vamos lá. Primeiramente, clique no botão iniciar. Para quem não sabe, o botão iniciar está localizado na parte esquerda da barra de tarefas, que é a barra que fica na parte inferior de seu monitor, onde está localizado alguns ícones e o relógio. Então vamos clicar no botão iniciar. Em seguida, vamos clicar em painel de controle. Agora vamos clicar em programas e recursos. Agora na lista de programas que foram exibidos, selecione Google Chrome clicando uma vez sobre o programa. Agora, para desinstalar o Google Chrome, você poderá clicar em desinstalar na parte superior ou clicar com o botão direito do mouse e em seguida clicar em desinstalar. O Google Chrome exibiu essa janela. Nela, clique em desinstalar. Caso queira excluir também os dados de navegação como histórico e páginas favoritas, marque essa caixa e clique em desinstalar. Vamos aguardar alguns minutos até que o processo de desinstalação seja iniciado. Pronto, o Google Chrome já foi desinstalado. Foi aberto esta página, onde é possível deixar um comentário sobre o programa. Caso queira responder, selecione as opções e clique em enviar. Como podemos verificar na lista de programas do painel de controle, o Google Chrome já foi desinstalado. Caso tenha gostado do vídeo, por favor, dê um like e se inscreva em meu canal. Ajudará muito na divulgação do vídeo. E, se por acaso você ficou com alguma dúvida, deixe ela nos comentários. E até o próximo vídeo. Fiquem bem!